Música É a música, é isso aí Mas é definitivamente algo diferente É um evento teatral E é muito interagente É muito divertido Cada um deles é muito divertido E o show é muito diferente É tudo sobre música e comédia E algo diferente É algo diferente Eles não precisam de instrumentos Eles não dizem que Eles não dizem que Eles podem fazer isso Vocalmente Não é algo que todos podem fazer Música E eles estão no mundo No mundo juntos É um sonho Como Israel É uma história E a história E a cultura Eu estava lá primeiro Mas isso é realmente... Não importa É uma sensação incrível É uma sensação É uma sensação E nós estamos muito orgulhosos Música 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 Música